O tamanduá-bandeira, a onça-parda e o lobo-guará foram alguns dos animais ameaçados de extinção encontrados por pesquisadores da USP no Cerrado Paulista. Eles analisaram a população de mamíferos de médio quilômetro de porte de reservas públicas e privadas no Nordeste de São Paulo. O objetivo era entender como a comunidade dessas espécies está estruturada nessa área, conhecimento que era escasso até então. Com armadilhas fotográficas que captam o movimento e o calor, foi possível fotografar os animais da região. E a diversidade de mamíferos surpreendeu. No total, foram catalogadas 20 espécies nativas, quase 50% de todos os mamíferos de médio e grande porte do Cerrado. A expectativa é que esses resultados possam contribuir para a elaboração de medidas de preservação e no incentivo ao cumprimento do Código Florestal por produtores rurais da região.